Focuse, unfocuse Focuse, unfocuse Chester money, chester money, bitch be for real Let's make a deal, bitch be for real O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim A back 3 video nao 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 Um schwaude叫 inutiia Um trago de superfini Um trago de superfini Um trago de superfini Uminda tipo de superfini Em הצ presenta E com você Vou levantar Tardeya O que você não está falando sobre isso? Não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você não tem que ignorar, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você não tem que ignorar, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você não tem tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. 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 Eu não tenho tempo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.